Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Olha o que estou trazendo com ela aqui pra vocês no vídeo Tá aí uma 160 Start 2021 e 21 Então pessoal, vou trazer pra vocês aqui o review dessa moto aqui E vocês que gostam de review de moto E pra você que tá querendo adquirir uma moto dessa aí Fica nesse vídeo aqui que é pra você Eu vou falar o ponto positivo e negativo sobre essa moto aqui E se compensa ou não ter ela em 2021 Então, bora para o vídeo Então pessoal, CG 160 Start Bom pessoal, vou estar falando aqui pra vocês Primeiramente as especificações dessa motocicleta aqui E depois vou estar falando os pontos positivo e negativo Bom, essa motocicleta pessoal Ela é uma motocicleta aqui do meu trampo aqui Então como eu utilizo ela no dia a dia Eu vou estar falando pra vocês E se compensa ou não ter essa motocicleta em 2021 Lembrando que ela é 2021 Como eu utilizo no dia a dia aí Eu vou estar falando pra vocês minha experiência com ela E vou passar para vocês Então, bora para as especificações Vamos aqui para o motor Esse motor pessoal é um motor de 162 cilindrada Onde ele vai te oferecer aí uma potência de 14.5 cv E também ele vai te oferecer aí um torque de 1,54 kf por metro A capacidade de óleo é de 1 litro de óleo Injeção eletrônica Então, falando no motor pessoal É um motor baixo cilindrado É um motor aí que desenvolve muito bem Agora, vamos para a parte ali do tanque Então, essa motocicleta, essa XZ-160 Ela vai ter aqui, o seu tanque de combustível é de 16.1 litro de gasolina É um tanque bastante grande pessoal Onde você vai encher esse tanque de gasolina aí Você vai andar bastante com ele Porque ela contém 16.1 litro de gasolina E também a reserva dela é de 1.900 Vamos arredondar aí para 2 litros a reserva dela Ela vem aqui de original de fábrica Esse esponho emborrachado aqui Onde ela tem uma pegada bem firme Como vocês podem ver É um punho emborrachado Pegada bem firme E também Esse modelo de CG-160 Pessoal Essa aqui é 2021 Eu não sei se anterior 2018 Até 2021 Já vem aqui esse novo sistema Que é onde que o freio são conjugados com o traseiro Como vocês podem ver Ela tem duas Tem dois cabos aqui nesse freio traseiro Onde que um vai pegar aqui Na Vai pegar aqui na maçanete dianteira E o outro que vai pegar no freio traseiro Que é onde se você frear O freio traseiro Você vai frear conjuntamente A roda dianteira Então Você freando o freio traseiro As duas rodas Vai fazer a frenagem Então Tangue de 16 litros 16.1 litros Sistema de freio Nas Nas duas rodas Freando o traseiro Pegada Totalmente Firme Com esse punho Emborrachado Painel digital Como vocês podem ver pessoal Ela está com 4.400 km rodada Uma moto bastante nova Então pessoal Como vocês podem ver Essa aqui foi Essas especificações Especificações Básicas Que eu tenho para falar para vocês Da XC 160 Stach Mas eu vou estar deixando aqui embaixo Também no link da descrição Se você quiser dar uma olhada Vou estar deixando completo para vocês Então o que vale mais um importante É O ponto negativo Positivo dessa moto Então Qual o ponto positivo dessa moto Então falando para vocês pessoal Essa moto aqui O ponto positivo Que é muito econômica Ela vai estar fazendo aí Seus 38 a 40 km por litro Como eu falei para vocês Velocidade máxima De 120 km por hora E também é uma moto Que vai te atender bastante Em viagem Se você é uma pessoa Que viaja bastante aí Vai te atender bastante Não vai te deixar na mão E também Você é uma pessoa aí Que utiliza bastante Áreas urbanas Ela vai te atender bastante Também nas áreas urbanas Onde você utiliza Bastante trânsito aí Se você Utiliza bastante trânsito É uma moto bastante leve aí É uma moto bastante ágil Ela vai te ajudar bastante E no seu dia a dia Você aí no trânsito Ela não vai te deixar na mão É sobre Essas opções aí Que é de viagem E também De trânsito Então pessoal Se você estiver gostando desse vídeo Deixe o seu like aí E também compartilhe o vídeo Para aquele amigo seu E se ele Está interessado Comprar uma CG160 Static Mostra esse vídeo aí Para ele Que eu vou estar falando Tudinho Para ele Dessa moto aí Nesse vídeo Então pessoal Agora vamos aqui Para os pontos Negativos Dessa moto Cicleta Bom Os pontos negativos Pessoal Dessa moto Cicleta aqui Na verdade São poucos Que como vocês podem ver Aqui são Às vezes Poucos São estética Como vocês podem ver Aqui A gente tem Aqui a chave de luz Aonde a sua chave de luz Mudou totalmente A posição da buzina E também mudou Aqui a posição Da seda Aqui nas versões anteriores A seda continuava Aqui no meio E a buzina Continuava aqui embaixo Agora mudou Porque você tem que Acostumar também Com a esquerda Eu não sei Isso aqui É um ponto negativo Mas isso aqui Vai de costume De cada um E também O outro ponto Aqui também De estética Que é o Que é a chave Onde que é a chave Aqui você vai Olha só A chave é bastante Funda pessoal Lá embaixo Às vezes se você tiver Bastante Como essa aqui É a minha chave Aqui Fica ruim Para você tirar Poder sacar Colocar novamente E isso aqui também É a base de estética E outro também Pessoal Que eu vim falar Para vocês É o freio Você não vai ter Uma precisão No freio Se você Com esses dois Freios conjugados O freio traseiro Você não vai ter Uma precisão No freio traseiro Ao acionar O freio traseiro Você tem que Pisar bastante Para ela frear Se você não pisar Fundo Ela não vai frear Constantemente Então você tem que Esse aqui É um ponto Que de estética Também Eu não sei Se vai valer De cada uma pessoa Que para mim Eu precisaria Ter uma precisão No freio Aqui de traseiro E não tenho Por caso O mecanismo São conjugado Então eu tenho Que frear Bastante E também Outro ponto Negativo Pessoal Como vocês sabem Essa moto Bate bastante Válvula Mas como eu falei Para vocês Essa moto Aqui é uma moto Nova Essa X360 É uma moto nova E no momento Ela não está Batendo válvula Mas tem uma outra Do serviço Que ela deu 30 mil km Rodado E ela começou A bater Válvula Porque a Honda Veio com esse motor Com a válvula De escape Com 24 De folga E por isso Que essa válvula De escape Ela começa a bater Então Faz aquele barulho Horrível Vou ligar para vocês Ver a motocicleta Do barulho dela Como vocês podem ver Ela não bate Ela não faz nenhum barulho De válvula Porque é uma motocicleta nova Com 4 mil km Rodado Com 4 mil km Rodado E não está Batendo válvula Mas assim que ela Estiver com 30 mil Rodado Ela já vai começar A bater válvula Porque vai ter Um desgaste prematuro Das peças Então Outro ponto negativo Também é isso aqui Ela começou a vazar Pela tampa de válvula Como vocês podem ver Está merejando bastante E também Lá na tampa do estator Onde que passa O fio do estator Vou mostrar para vocês Começou também a merejar Ela está com 4 mil km Rodado Pessoal Foi para a revisão De mil Vai ir para a de seis Agora E ela está vazando Pela tampa Da tampa de válvula O ruim Que a Honda Ela alterou Essa tampa de válvula Aqui Aqui parece que tem Aqui é um Tipo um O-ring Bem fino E parece que Ele não veda bastante Aonde que a 150 Não Que já tem aquela Junta bem mais grossa Aqui não Ela vem fininha Vai ser por isso Que fica Esse merejamento Não chega a vazar Para pingar Mas fica merejando Então esse aqui É um ponto negativo Dessa moto Então Vou mostrar para vocês Aqui Como vocês podem ver Do lado aqui No estator Ela começou Vazar Aqui Pelo fio Que sai aqui Do estator Da tampa do estator Como vocês podem ver Está merejando Também Não é de pingar Mas está merejando Então pessoal Esse aqui Foi os pontos Positivos e negativos Da motocicleta Então qual é tudo Do vídeo Compensa Tem uma moto Dessa aqui Da 2021 Pessoal Compensa bastante É uma moto Ótima Como eu falei Para vocês Vai te atender Na cidade No trânsito Vai te atender Em viagem É uma moto Com baixa lidada É uma moto Com alta potência Você pode pegar Sem medo Mas lembrando Como todos sabem Tem esses pequenos Ponto negativo Um era estética Que eu falei Para vocês Que é a chave De luz E também É aqui Lembrando também Que as vezes Ela não encaixa Não bate certinho As carenagem Aqui do painel Mas Você pode pegar Sem medo É uma moto 360 start Dessa 2021 Compartilhe Para ele Para ver Esse vídeo Para ele Saber Um pouco Mais Dessa moto Então pessoal Se você gostou Deixe seu like Eu vou ficando Por aqui Então Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau